Eu sinto o meu coração puxando, a tristeza está saltando de alegria no Senhor, eu sinto o meu espírito me manda, o semblante radiante está cheio de amor, mergulhei profundo na palavra que me santifica e lava com poder transformador, me vejo na palavra arrecada, ganho vida e sou salvo daquilo que eu sou A palavra fortalece, a palavra ilumina e restaura, a palavra torne um novo homem seu A palavra fortalece e encoraja, a palavra ilumina e restaura, a palavra torne um novo homem seu Volta com isso, vai! Eu sinto o meu coração puxando, a tristeza está saltando de alegria no Senhor, eu sinto o meu espírito me manda, o semblante radiante está cheio de amor, mergulhei profundo na palavra que me santifica e lava com poder transformador, me vejo na palavra arrecada, ganho vida e sou salvo daquilo que eu sou Vocês, vai! A palavra... A palavra é melhor, a palavra vem do Senhor, a palavra é melhor, a palavra torneешь e esperência, a palavra torne um novo homem seu Bora! Cantando mais forte sollten a palavra A palavra me dá direção, guarda o meu coração, se eu nela crer, a palavra me dá direção. Guarda o meu coração, se eu nela crer, a palavra me dá direção, guarda o meu coração, se eu nela crer, a palavra me dá direção. A palavra ilumina e restaura, a palavra faz o novo homem ser, a palavra me dá direção, guarda o meu coração, se eu nela crer, a palavra me dá direção. Guarda o meu coração, se eu nela crer, a palavra me dá direção, guarda o meu coração, se eu nela crer. Guarda o meu coração, se eu nela crer, a palavra me dá direção, guarda o meu coração, se eu nela crer, a palavra me dá direção. A palavra faz o novo homem ser.